O despacho entra na rota das cidades inteligentes, é isso mesmo, é um projeto que já está sendo implantado por lá, está em fase final, algumas cidades aqui da região já estão praticando a cidade inteligente e aí nós vamos acompanhar como é que está esse processo lá em Bom Despacho, veja. Uma cidade tecnológica monitorada por câmeras de segurança, com reconhecimento facial e inteligência artificial, este equipamento instalado na prefeitura é o coração de todo o projeto da cidade inteligente de Bom Despacho. Esse projeto nasceu da necessidade de ajudarmos a promover uma segurança mais efetiva na cidade, mas sobretudo de criarmos um ambiente de conectividade em Bom Despacho que nos permita desenvolver o projeto de transformar os Bom Despacho em uma cidade realmente tecnológica de inovação e em um ambiente de inovação e tecnologia. As instalações das caixas metálicas em 134 pontos da cidade já estão sendo finalizadas. Atualmente a instalação está com a totalidade dos postes já instalados, então nós temos 116 postes instalados. As câmaras começam a ser instaladas agora a partir da próxima semana. O data center onde esses dados serão processados já está totalmente finalizado. 57 prédios públicos na cidade serão conectados com monitoramento e informações em tempo real, entre eles para facilitar o trabalho em conjunto. Há uma rede, há um cabeamento de internet de alta velocidade que já está instalado, um cinturão de fibra ótica que interliga todos os prédios públicos, as unidades de saúde, as escolas, prontos de atendimento municipal, o sete de um batalhão, polícia civil. Então há uma conectividade e o nosso hub de tecnologia, a nossa administração que é a sede da prefeitura, todos estão interligados. Além de todo o sistema de segurança, a população terá acesso à internet gratuita em alta velocidade, em oito praças da cidade. Para que Bom Despacho seja considerada cidade inteligente, o investimento total é de 9 milhões de reais a ser custeado com recurso próprio. No momento em que mais de 30% dos municípios do Brasil estão no vermelho, Bom Despacho tem a sorte de, graças a essa eficiência administrativa, poder ter esse recurso disponível para trazer esse benefício para a população que será de grande valia em vários segmentos, como eu já disse. A Polícia Militar também é parceira neste projeto. Aqui nessas salas, ainda em obras, é que serão instalados os computadores para monitoramento. A Polícia Militar já está recebendo toda a preparação, inclusive com obras a todo vapor, para que nós possamos receber já o maquinário tecnológico e já aproveitar essas pessoas que passarão por processo seletivo e trabalharão junto conosco. É de extrema importância essa parceria entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Bom Despacho que vai colaborar ainda mais para os índices de redução criminal que nós já viemos atingindo neste ano de 2023. Com a implantação da cidade tecnológica, o objetivo é promover maior segurança, além de facilitar e agilizar os serviços públicos. Bom Despacho vai se tornar mais segura do que já é porque a Polícia Militar e a Polícia Civil fazem um excelente trabalho na segurança pública de bom despacho, mas torna o serviço da Polícia Militar e da Polícia Civil mais eficientes. Temos reconhecimento facial, reconhecimento de placas, bem como pessoas que possam estar em atitudes suspeitas ou alguns tipos de crimes que possam ocorrer, inclusive, nas imediações dessa parte com câmeras. Nós vamos utilizar essas imagens para que nós possamos reconhecer autores, etc. E, inclusive, esse material pode ser aproveitado na persecução penal para que tenha ali uma prova audiovisual dos crimes cometidos por esses infratores. Bom, a tecnologia a favor do cidadão, esse é o objetivo principal. E, claro, a eficiência do setor público é o que a gente sempre espera e aguarda. Infelizmente, a gente tem um histórico nesse país que o serviço público não presta. E uma boa parte, de fato, isso é verdade. Infelizmente. Não deveria ser, até porque nós pagamos impostos para termos algo de bom, positivo, como retorno. E a gente tem acompanhado. Cajuru foi a primeira cidade do Brasil a implantar esse sistema de cidade inteligente. Já faz quatro anos. Nós até estamos preparando uma reportagem para fazer um balanço, saber do município o que mudou, o que melhorou, o que precisa ser ajustado ainda. Mas Bom Despacho entra nessa rota aqui, não é? Dos municípios que estão implantando esse projeto. Existe também Nova Serrana, que ainda está sendo implantado também. Quer dizer, são alternativas para melhorar a vida do cidadão em suas cidades. Bom, e diante dessa situação do Cidade Inteligente lá em Bom Despacho, a Prefeitura está realizando um processo seletivo com mais de 20 vagas para a contratação de profissionais que vão atuar nesse novo projeto, lá do projeto Cidade Inteligente. A Marcela Quinup está de volta e tem as informações a respeito das inscrições. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 21 de dezembro deste ano. Quem vai falar mais para a gente sobre o assunto é o Wallace Campos, secretário de Administração. Wallace, quais são essas vagas? Existem abertas 24 vagas para operadores de vídeo monitoramento que fazem parte do trabalho ou do projeto da Cidade Inteligente. Qual o valor desse salário? Os salários serão de R$ 1.697,00 mensais. Certo, e as pessoas podem se inscrever onde? As inscrições já estão abertas no site da Prefeitura Municipal de Bom Despacho, bomdespacho.mg.gov.br. Qualquer pessoa pode se inscrever ou tem algum pré-requisito? Existem pré-requisitos, sim, e eles estão já mencionados lá no site. E é para iniciar já em 2024? A operação da sala de vídeo monitoramento se iniciará no início de 2024. Certo, Wallace, muito obrigada pelas informações. É isso, no site da Prefeitura de Bom Despacho, bondespacho.mg.gov.br, você tem todas as informações. De volta ao estúdio. Inscrição até amanhã, então, tá bom, gente? Dia 21. É isso mesmo, né? Hoje é dia 20. Então, tá aí o site, bondespacho.mg.gov.br. Hoje é dia 20.